Me cura aí que eu te curo e a gente vai mandando a purpurina nos caras. A purpurina é uma coisa que incomoda bastante os caras. Vai pular, vai pular. Tem uma bombola, não posso te reanimar agora. Segura, segura, segura. E aí Boa, nós, gurizada, aqui é o Pumpa e estamos de volta ao Plant vs. Zombies Garden, no Warfare 2, hoje no PVP com o Gerasol, né? Porque ontem teve o dia do Mimoso, mas não foi PVP. Então, estamos aqui no PVP com a Flor Alienígena. No começo do seu treinamento aí, ó. Rank inicial, sem nenhuma melhoria, certo? Então, vamos ver no que vai dar. Estamos aí na defesa do Parque Sementes do Tempo, à noite. Então, antes da gente continuar, por favor, clique no gostei, deem o like aí para dar uma força para o canal e para a série. E se vocês assistiram o vídeo do Mimoso ontem e não deram o like, por favor, voltem lá, cara, e deem o like lá. Eu só peço essa ajuda de vocês, cara. Certo? Bom, vamos começar os trabalhos aí da purpurina. Tá, né? Eu saí para o lado, o cara me acertou. Ah, é? O que é mais esse cara aí tem? Tem CPG infinita? Olha só. Cura o tanque que é sucesso, ó. Vou trabalhar aí no suporte. Não vou mandar a purpurina. Ô, meu, tu tá avançando demais. Vai dar ruim, violenta. Ah, tu é o cara que gosta de... Ah, meu Deus, aí dá ruim. Ajuda nós aqui, que tem um cara atrás de mim. Cadê o cara? Eu não acho o cara ali. Meu Deus, sai daí! Sai daí da nuvem! Te salvei, hein? Olha só, meu. A flora ali, a ninja, dá um dano bom. Apesar do tiro dela ser semi-automático, né? Cada tiro tem que apertar uma vez o gatinho. Quando pega em cheio, é um estrago. Vou mandar a purpurina nesse cara aí. O que que foi isso, cara, que explodiu em mim? Parecia que tinha explodido alguma coisa, mas não. Foi o cara. Pô, mas também o meu time, né? O cara tá dentro do ponto. Eu tô de girassol aqui, sem nenhuma melhoria. Vou infernizar aqueles caras lá com a purpurina ali, e eles não vão achar graça nenhuma. Espera aí, cacto. Calma. Vamos curar esse cacto aqui. Nossa, tem uma galera ali. O que que tá acontecendo aqui, meu? Nossa, aí tinha três caras ali, né? Fui tentar, fui tentar ajudar ali, e tinha três caras. Não, não. Não me reanima, não. Time! Bombardeando o ponto, faz qualquer coisa. Eu não posso ficar entrando no ponto pra defender, cara. Olha o evocável aí, mata o evocável, cara. Ai, ai. E aquilo lá, meu? Fiquem aí pra vocês verem a purpurina alienígena. Tá, tem um pirata metido herói ali, ó. Peraí, carnívoro, calma. Não dá, eu não posso segurar o ponto, time. O cara veio pra cima de mim e matou. Ah, não dá, cara. Mano a mano ali contra cientista, não tem como. Só sai da frente. Tá, vai dar ruim aqui. Por enquanto, estamos defendendo. Eu tô sofrendo um pouco aqui. Sem nenhuma melhoria, mas... Tamo aí. Dando suporte. Precisa de cura? Quem precisa de cura? Zumbinho é loucão. Veio dar giro o zumbinho dentro do ponto. Ah, meu Deus. Cadê o cara, meu? Eu te reanimo, não desiste. Ah, não. Mas aí deixa os caras. Não. Agora eu vou ter que meter o pé. Agora vai dar ruim, né? Tomar tiro nas costas. Ai. Cacto, mete o pé, põe batatamina na saída. Mete o pé, meu filho, que os caras estão vindo aí. Chegou a galera aí pra tentar bloquear. Tá, o teletransportador deles é aqui, ó. Vamos lá. Purpurina alienígena. Largar geral. Ah, tem cara ali. Calma, calma, calma. Me cura aí, que eu te curo. E a gente vai mandando a purpurina nos caras. A purpurina é uma coisa que incomoda bastante os caras. Vai pular, vai pular. Tem uma bombola, não posso te reanimar agora. Segura, segura, segura. Ai, a bombola me atrapalhou demais. Tá, zumbinho, ó. Ai, outra geração morreu. Aquela bombola me atrasou demais, cara. Não podia chegar ali. Pra reanimar outro girassol. Purpurina, purpurina. A purpurina é uma arma perigosa. Tá. Agora eu tenho que dar uma recuada. Eu já tomei um dano aqui, eu tenho pouca vida. Vocês estão ligados como é que funciona? Espera aí que eu espalho a purpurina aí no coração deles. Tá precisando de cura, carnívora. Calma, calma. Não avança assim. Ah, o carnívora é loucona, né, meu? Ó, o cara rushou pra morte. Mata ele. Ai, o tanque... O tanque tá quase morrendo, morreu. Morri. Morri, mas me reanimei o cara. Eu espero que... Eu espero que ele não morra agora em seguida, né? Porque eu tô aqui no respawn agora. Mas valeu a pena, porque o cara tinha bastante vida. Então ele pode dar uma segurada ali, né? Vocês vão conhecer o poder alienígena. Não faz isso, cara. Meu Deus. O cara tá louco. Eu não posso curar aí em cima. Não dá, meu. Tem que descer aí. Aquele pirata lá é muito folgado. Me focando ali. Opa, opa. Olha o backdoor. Olha o backdoor. O zumbinho tomando ponto. Dá gosma, dá gosma. Aí, boa. Apareceu uma carnívoro aqui, mas quase que a gente perdeu o ponto ali no backdoor do zumbinho, cara. E agora eles gostaram de vir por aqui, né? Eles não estão conseguindo passar ali. É, a purpurina é um negócio chato, né? Ah, tá. Vai ver. Vai me acertar ataque aéreo toda hora, assim. Eu não posso largar a cura aqui, não dá. Aí. Se a carnívoro ficar ali... Pera aí, carnívoro. Pera aí que eu te curo. Tá, só que os caras estão avançando ali. Eles vão construir o teletransportador agora. Ah, meu Deus. Recua, recua, recua. Não, cara. Eu vou morrer para o pirata de novo. Só me mata assim, né, amiguinho? Só enquanto eu estou reanimando os outros. Aí fica fácil, né? Qualquer idiota mata um girassol assim. Tá aí, ó. Conseguimos defender aí no segundo ponto. Tá de boa. Bom, eu espalhei ali a purpurina. É, eu estou concordando ali com outro girassol. É isso mesmo. Fizemos uma boa defesa. Bom, não figurei aí entre os melhores. Mas, dei um pouco de dano, dei um pouco de cura. Então, tá bom, né? Bom, fiquei ali no meio da tabela e fiquei com um KD de 1,43. Matei 10 e morri 7, né? Então, tá ótimo. Tá ótimo aí para flor alienígena no começo do seu treinamento, sem nenhuma melhoria instalada. Tá muito bom, tá? Então, galera, se gostaram do vídeo, por favor, deem like aí, né? Para dar uma força para o canal e para a série. Vocês me pediram tanto os vídeos de GW2. Falaram tanto de saudades do Mimoso. E o vídeo do Mimoso está lá com poucos likes. Pô, vai lá e dá uma ajuda lá também, cara. No vídeo de ontem do Mimoso, certo? Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço a todos. Tudo de bom e até o próximo vídeo, gurizada. Tchau, tchau.